E aí galera, tudo bem? Estamos aqui no DCS hoje, no Mirage 2000C, dando sequência aos três videozinhos que eu resolvi colocar, porque teve um assinante do canal que pediu para fazer esse vídeo, se não me engano foi o ano passado, eu falei para ele que assim que tivesse uma folguinha eu ia postar os vídeos, o problema é que ainda não tive folga, por isso os vídeos vão ser assim o mais simples possível. O nosso assinante deve ter esperado o tanto que deve ter achado solução em outro lugar, mas mesmo assim estou postando um vídeo, me perdoe assinante, não me engano o nome, na época eu tinha salvado um arquivo com seu nome, mas perdi, vamos usar o S530, um míssil do Mirage 2000C, esse míssil ele se parece com o IM7, o saudoso e velhinho IM7, é um míssil infravermelho, em outras palavras, você tende a atirar e esperar o míssil chegar no alvo, para quem já pilotou alguns simuladores antigos do F-15, ele usava muito desses míssils, por isso vamos testar esse míssil com Mirage 2000C, que é o S530. O nosso alvo aqui, já está na nossa tela aqui, então o radar já está ligado, se não, aqui ó, peraí, dá um zoom aqui, para quem não sabe, fica o radar, nessa posição aqui ele está ligado. E de acordo com as configurações dos seus, controle, por amor de Deus, não fica perguntando que controle faz isso ou faz aquilo, vocês tem que configurar de acordo com o seu, com a sua manete aí. No meu caso aqui, no meu caso aqui, eu estou colocando aqui o sensor para travar o alvo ali no nosso alvo. Aqui, Master Armor ligado, o S530 selecionado, aqui você não mexe nada. Vamos travar ele aqui para andar rápido o vídeo, porque o vídeo aqui tem que ser curto. E vamos travar o nosso alvo ali, op, op, vai, pega, prontinho, travadinho, vamos dar uma acelerada aqui pessoal, peraí. Aqui em algumas informações, vão sair, vão ficar visíveis aqui no root, quando for possível, peraí, agora sim, melhorou. Distância até o alvo, aguarda aí. Está chegando, está chegando, está chegando, está chegando. Beleza, aqui está bom. Olha lá, ele está travado, mas ainda não está autorizado a você atirar. Aguarda aí. Essas duas letrinhas aqui, quando o sistema da aeronave, que é esse aqui, ele calcula para você de qual lado, gostou aí da balangada? De qual lado o misto vai sair de acordo com a posição do alvo, né? Se você observar ali, ele está mais para a esquerda lá, ó. Se eu não me engano, se eu chegar mais para a direita, lá, ó. O misto da direita que é selecionado. Ah, está vendo essas duas, esses dois ciclos, um dentro do outro? Significa que você está autorizado a atirar. Isso não significa que você vai acertar o alvo, né? E já vou dizendo, o alvo que está ali na nossa frente, não é nenhum teco-teco, não. Se eu não me engano, é uma nave de grande porte. Por isso, não é qualquer misto que vai derrubar ele, não. Então, a ideia aqui é chegar o mais próximo possível. Como é só para testar o armamento, não é nenhum caça que vai virar para trás e meter bala? Não tem problema. Vamos tentar chegar próximo de três. Três. Aí, nós atiramos nele. Enquanto isso, deixa eu fazer um selecionamento aqui. Não funciona. Não funciona. Destravei ele. Pera aí. Mas não é esse aqui, não. É esse aqui, ó. Beleza. Onze. É. Já está três. Três. Vamos ver se nós conseguimos derrubar ele. Se não der, nós termina com o canhão. Lá vai um. Fogo. Olha lá. Olha, 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 olha. Olha, olha. Ihé. Pera aí. Derrubou? Ih, já foi, filho. Já morreu? Ha, ha. Ih, coitado. Morreu mesmo? Ou está fingindo de morto? Pera aí. Só olhar aqui. Tem uns caboclinhos que é mala, filho. Esse dia eu derrubei um cargueiro. Fiquei olhando. Sabe o que o cara fez? Sim. Fingiu de morto, filho. Foi desacelerar até chegar próximo do terreno. Depois voou rente. Depois pousou numa base. Ah, isso aí já era. Ih, o vídeo foi mais curto que eu imaginei. Só lamento, pessoal. Como eu falei, um videozinho curto. Por isso que no link desses três vídeos, eu coloquei um vídeo sobre o canhão, um sobre o Meshk 2 e agora sobre o S530. Tem um link aqui na descrição que tem um manual do Mirage 2000C. Não é aquele manual que vem com o fabricante, não. É o manual daquele pessoal que já pilota o Mirage há muito tempo e já colocaram um manualzinho para ajudar nós. Quando tiver mais tempo, e isso vai demorar agora por causa do F-18, quando tiver mais tempo, eu posto mais vídeo do Mirage. Valeu, pessoal. Fui. Obrigado. Obrigado.